Todos nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi a mais letal entre as Guerras Mundiais, não é mesmo? Teve maior número de mortos e feridos do que a Primeira Grande Guerra. Mas assim, para qual país ela foi a mais letal? Meu nome é Marcelo e este é o canal Histórias de Guerra. O tema de hoje é qual das duas guerras mundiais foi a mais letal? A Primeira Guerra Mundial, oficialmente durou 4 anos, de 1914 até 1918, ceifou cerca de 10 milhões de vidas, além de deixar o dobro de feridos. A Segunda Guerra Mundial, por outro lado, começou oficialmente em 1939 e terminou em 1945, após 6 longos anos de guerra. O número exato de mortos ainda hoje é uma incógnita, porém, muitos pesquisadores mais conservadores acreditam que seja em torno de 55 milhões de mortos, porém, outros mais apontam ainda em um número muito superior, chegando a cerca de 80 milhões de mortos. Nessa comparação, escolheu os principais países e suas baixas militares, desconsiderando assim as baixas civis. O primeiro país da lista é a Alemanha, ou melhor, o Império Alemão, que perdeu cerca de 2 milhões e 37 mil homens durante a Primeira Guerra Mundial. E já na Segunda Guerra Mundial, este número teve um salto gigantesco para 5 milhões e 38 mil de mortos. O Império Russo perdeu 1 milhão e 700 mil na Primeira Guerra Mundial. E já a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu quase 10 milhões de militares, para ser mais exato 9 milhões e 600 mil. Os Estados Unidos perderam 116 mil homens na Grande Guerra. Já na Segunda Guerra Mundial, este número subiu para 416 mil, ou seja, 300 mil mortos a mais. Vale ressaltar que os Estados Unidos entraram na guerra tardiamente em ambos os conflitos. O outro lado famigerado Império Britânico e suas colônias perderam quase 1 milhão de vidas na Primeira Grande Guerra. Para ser mais exato, foram 953 mil mortos. Já na Segunda Guerra Mundial, foram cerca de 384 mil mortos. O Império Italiano, na Primeira Guerra Mundial, enterrou 531 mil militares. Já na Segunda Guerra Mundial, a Itália fascista perdeu 301 mil. A França e suas colônias perderam aproximadamente 1 milhão e 301 mil homens na Grande Guerra de Trincheiras. Já na Segunda Guerra Mundial, o número de mortos foi de 212 mil. A Alemanha e a União Soviética, de fato, foram os países mais atingidos no meio militar. Seja pelo desespero de seus ditadores de defender o território e por erros estratégicos, quais eu não vou entrar no mérito aqui neste vídeo. Aliás, vou deixar aqui a indicação de dois livros sensacionais que vocês conseguem comprar por aí ou achar até mesmo de graça em PDF. Os livros são A Primeira Guerra Mundial, os 1590 dias que transformaram o mundo. E A Segunda Guerra Mundial, os 2174 dias que mudaram o mundo. O autor deles é o famoso historiador britânico, mais de 88 grandes obras lançadas. Seu nome é Martin Gilbert. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, seu comentário e compartilhem para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!